Isso, então aqui agora a gente vai ver sobre estrutura de repetições e parada com break. Então a gente vai ver uma estrutura de repetição for com break, que é parada. Então a gente vai dar um comando de parada quando a gente encontrar um valor que a gente queira. Então, no caso, eu vou colocar aqui c, uma condição, c é um número, lembra o operador de igual? Se o operador foi 7, aí eu vou escrever no console, ou pode ser qualquer outro comando. Onde eu escrevo um comando de executar um console, mais pra frente, quando a gente estiver desenvolvendo sistemas mesmo, pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Então, oba, encontrei o número 7. Daí encontrou, eu não preciso continuar a execução do código, tá? Porque o break é exatamente isso, é parar a execução de código quando eu encontrar o valor que eu quero. Então, a gente tem aqui a condição, quando o número for 7, eu vou escrever no console. Oba, encontrei o número 7. E qualquer coisa que eu execute, a hora que eu encontrar o número 7, vai imprimir no console, vai fazer o que quiser. Vou colocar aqui uma outra escrita. Estou parando de executar. E, por último, você sempre vai dar o comando break, break, o comando break, tá? Então, a gente vai aqui executar. E olha lá, oba, encontrei o número 7. Estou parando de executar. Então, no caso aqui, vou colocar 2, por exemplo. Vou dar dois cliques aqui. Vou executar. Vamos lá. Então, a primeira vez é que ele está, é que aqui está ao contrário, né? Ele está, a gente está usando aqui o de 10, 9, 8, né? Ele está decrescente. Deixa eu parar aqui e colocar 8, então. 8 que vai ser mais rápido para a gente. Tá? Então, ele está 10. Opa, não é. Opa, não é. Viu? 9. Então, opa, agora é 8, é igual a 8. Olha lá, encontrou. No caso aqui, é 8, não, 7. Eu esqueci de mudar aqui, né? Olha lá, estou parando de executar. Deu break, olha lá. Saiu. Está vendo? Ele parou. Tá? Vamos mudar isso daqui para ficar crescente, para a gente entender melhor. Vamos voltar para o jeito que ele era algumas aulas atrás. Para ele ficar crescente, tá? Então, opa, encontrei o número 3, por exemplo. Aí, aqui tem que ser o 3. Então, vou clicar na baratinha, vou executar. Então, lá, F6 aqui para ele continuar. Então, eu paro o mouse em cima, eu verifico. Ó, F6. Opa, não é. Opa, aqui ele já... Opa, deu algum probleminha aqui. Vamos ver. Aqui, beleza. Executei. F6. Zero. Ah, que eu coloquei zero aqui, ó. Tá vendo? Então, ele vai executar só uma vez. 10, na verdade. Então, vamos lá. Executou. Opa. É zero. Opa, é 1. Não é igual a 3 ainda. Opa, vou para o próximo. É 2. Não é igual a 3 ainda. Opa, vou executar. 3. Opa, agora é 3. Olha lá, encontrei o número 3. Estou parando de executar. F6, F6. Olha lá, parou. F8 para rodar. Então, pessoal. Então, quando a gente encontra um valor, aí poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, vamos citar aqui um valor... Uma coisa real. Encontrar um produto, encontrar a laranja em uma lista de 100 produtos. Esse é um caso real, que é muito simples fazer em um sistema de software. Então, na hora que encontrar a laranja, ele para o código. Certo? Porque eu procurei minha busca. Mas qual que é a intenção de parar o código, Alex? A intenção é você procurar um valor. A hora que você encontra, você executa algo, para, ou então você armazena o valor desse valor que foi encontrado, a posição dele, ou pega todos esses dados desse valor que foi encontrado e para o for de repetição e continua o processamento para fazer qualquer coisa. Imprimir um relatório, imprimir uma venda, fazer algum comando de impressão, mandar uma mensagem, fazer alguma coisa no sistema. Então, isso também é muito usado, depende da lógica, depende do que a gente vai usar no nosso sistema. Então, aqui nesse exercício, a nossa lógica, qual que é? Encontrar um número. Assim, quando ele encontrar, ele, opa, encontrei. Então, agora eu executo a impressão dessa frase, imprimir no console, só para avisar que encontrei e para o código, porque a gente encontrou, não precisa continuar, encontrou para o código, certo? Então, é bem fácil assim, bem, estrutura de repetição com for com break.